De mesmo quando ele sabe o que quer Ao mesmo tempo ele pensa ou não Acende o frio, abre, fecha o jornal Ah, que hora? Será que vai chover? Parece ser o doutor cinza Tarde, de volta pra cama Levanta, bailando, tenta me encontrar Mas tem um tempo que já não sei Se sou eu, refúgio ou sou Um personagem cantar De um fim de triste, sem graça Um aluno no mar Que já não aguenta nem a fumaça Não precisa Não, não, não Quero cantir e voar Essa vida seria Vou acordar de pijama A sair pelo sol E vou dar pra cama E vou dar pra cama E vou dar pra cama De mesmo quando ele sabe o que quer Ao mesmo tempo ele pensa ou não Acende o frio, abre, fecha o jornal Ah, que hora? Ah, que hora será que vai chover? Parece tudo tão cinza Vontade de voltar pra cama Ler o Dalai Lama Tentar me encontrar Faz tempo que já tentei Ser tanta coisa Mas não posso fugir do que fui Do que sou E serei Esse mesmo cachorro assustado No meio dos carros E o espelho reflete Essa imagem vazia Por todos os lados Quero fugir Ir embora Dessa vida sem mil Vou acordar de pijama A sair pelo sol E voltar pra cama E voltar pra cama Ir embora E voltar pra cama E voltar pra cama E voltar pra cama